Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos colocar esses ovos aqui, ó, que chegou, na verdade eu busquei pra chocar. Galera, são 60 ovos de codorna gigante que a gente vai estar testando na nossa chocadeira. Beleza? Vou terminar de tomar o café e já vou mostrar pra vocês lá o processo. E já colocando ela aí, vamos ver qual vai ser o resultado dessa nossa chocadeira pra os ovos de codorna. Beleza? Temos novidades, viu galera? Temos vídeos novos aí no canal com novidades. Mas o intuito mesmo aqui, se Deus quiser, tirando isso aqui, eu vou mostrar as outras novidades que vão surgindo aí pra vocês. Beleza? E você que é novo por aqui, não se esqueça de nos ajudar com o seu like, comentar, compartilhar, beleza? Se inscrever. Que você consiga fazer parte aí dos 3% das pessoas que assistem o meu canal. Porque 97% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Poxa, não custa nada. Se inscreva aí pra nos ajudar, beleza? Então vamos parar de papo e vamos lá pra chocadeira. Agora que temos aqui a nossa chocadeira já com a água aqui no reservatório, certo? Já ligada há mais ou menos umas 2 horas. Higienizada, tudo certinho. E eu vou estar colocando os ovos aqui de codorna. Temos aqui duas bandejas. Temos aqui 60 ovos de codorna gigante. Nós vamos estar colocando aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês, beleza? Bom pessoal, acabei de colocar os ovos aqui na chocadeira. Eu coloquei bastante. Coloquei bem embolado pra ver se caberia os 60. Já que a chocadeira é pequena. Então, testei a rolagem. Eles funcionaram, eles giraram perfeito. Então vamos ver qual vai ser o resultado, beleza? Hoje eu vou marcar a hora. Agora 8 horas da noite, né? Do dia 8. Então vamos esperar aí. Vamos fechar aqui, ó. Fechando. Travando. Pronto. Já tem água. Já tá tudo certo. Vamos só escrever em um papel ou deixar marcado no celular mesmo. A data certinho. O que fazer e quais procedimentos tomarem. É aqui. Quando eles nascerem, eu volto com o vídeo pra vocês. E testando aí se realmente funcionou. São duas coisas que eu preciso ver aqui, galera. Se a chocadeira realmente é boa pra ovo de codorna. E se a quantidade que eu coloquei não vai atrapalhar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos ajuda aí. Lembrando que eu tenho os novos franguinhos aqui, ó. Olha só a quantidade que tem ali. Olha só a quantidade que tem ali. Os novinhos foram ali pra casinha da codorna. Porque ficou muito cheio aqui, né? Eu consegui comprar esses franguinhos hoje com preço bom. E aí eu estarei levando pra roça no final de semana. Esse aqui é frango pra abate. E esse frango pra postura. Bom, é isso aí. Vamos aguardar agora. E esperar até que tudo funcione aqui. E a gaiola já ficará pronta aí pra codorna. Gente, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o like, comentar e compartilhar. Deixar o seu nome e o lugar onde você tá falando. Pra eu poder te mandar um abraço aí. E um saludo em um próximo vídeo especial. Valeu, gente. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto